E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica. A dica é sobre como você colocar acentos no teclado de qualquer notebook. Vai mudar aí talvez a forma como você habilita o segundo acento. Então nós vamos ver nesse vídeo como você coloca o acento do tio, acento circunflexo, acento agudo, o acento da crase, as aspas, todos esses acentos. Aqui no teclado da Lenovo você vai verificar que você tem o desenho desses acentos nas teclas. Assine outros teclados também. Pode ser que não fique na mesma ordem. E funciona sempre assim. Nessas teclas que tem os acentos, quando você digita uma vez nela, vai ter um tipo de acento. E quando você digita com o shift, segurando o shift, que é a setinha para cima e o acento, vai acontecer um segundo acento. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu vou escrever amanhã. Então vem aqui ó, o A, M, A, N, H. Tem o acento aqui do tio em cima aqui do A, no amanhã. Então como que nós vamos colocar esse acento? Se você colocar, o acento sempre vem antes da letra. Então eu vou aqui na onde tem o tio, tá aqui o tio ó, nessa parte dessa tecla, coloquei nele e cliquei no A. Já tá lá o tio. Se não fosse nessa ordem aqui, não fosse o tio, você teria que utilizar o shift. É o que vai acontecer com a palavra você. Então amanhã eu apertei uma vez só, sem a tecla shift, e veio o acento aqui do tio. Vamos apagar e vamos escrever você. Você tem o acento circunflexo no E. Então V, O, C e agora tem o acento circunflexo. Na mesma tecla que tá o tio ó, então se eu colocasse o tio e o E, olha como tá errado. Então eu tenho que vir aqui, na letra que eu vou colocar o acento, segurar o shift, vou na onde tá aqui o acento circunflexo, clico uma vez em cima dele e posso colocar a letra. Então temos aqui agora o você. Na questão do acento agudo, olha como funciona. Vou colocar aqui ó, cliquei uma vez nessa parte, na onde tá aqui os acentos do agudo e da grase, coloco nele e clico aqui ó, A. Então tá aqui o acento agudo no A. Vamos voltar e agora vamos com o shift, coloquei o shift e lá onde tá esse acento, cliquei uma vez. Posso colocar a letra agora, o A. Coloquei o A, agora ficou um A com a grase. E aqui na questão das aspas, olha como funciona. Eu vou escrever aqui, A frase. E eu queria colocar as aspas. É a mesma aspas que ela vai abrir e que também ela vai fechar. Você não tem uma segunda aspas. Então você vem aqui ó, no início, na onde você quer colocar. Clica aqui ó. Coloquei, ele só tem um tracinho, então não ficou com a aspas. Vamos o shift e aquela parte. Agora sim, eu abri aspas, posso ir ao final de onde eu quero. Shift, de novo essa mesma tecla. E fechei as aspas. Então é dessa forma que você vai colocar acentos aí. Como eu disse no início do vídeo, pode ser que no seu teclado mude essa ordem. Que em uma delas você vai colocar um acento. E depois vai precisar do shift e a mesma tecla para colocar o segundo acento. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima semana.